Rapaziada, formato um pouquinho diferente de vídeo, só que eu quis trazer pra vocês o nosso querido Campinho Porque eu acho que com o Campinho a gente consegue entender muito melhor os recados que eu quero trazer aqui Então, assim, eu sei que muita gente escuta os vídeos, mas se puder olhar só rapidamente pro Campinho Vai ficar muito mais fácil de eu mostrar pra vocês o recado que eu quero passar A gente vai falar sobre o Christian e a gente vai falar sobre uma mudança de posicionamento Uma mudança de característica, uma mudança do jogador como um todo mesmo Desde que ele começou no principal do Atlético lá em 2020 Que é uma mudança que eu acho muito significativa, uma mudança que fala muito também sobre o amadurecimento técnico do Christian E uma mudança que eu acho que colabora cada vez mais pra gente ver um Christian cada vez melhor Um Christian cada vez mais influente, um Christian cada vez mais perto da área E eu acho que isso faz muita, muita diferença Vou pedir pra você deixar o like e olhar com atenção essa análise tática Porque vai ficar muito claro que se antes o Christian era apenas um volante Cada vez mais vira um meia e um meia dos bons e um meia perto da área Esse mapa de calor é de um jogo do Brasileiro de 2020 Que foi Atlético 0 Grêmio 1 na Arena do Grêmio Foi o jogo que basicamente tirou nossas chances de ida pra Libertadores ali em 2020 E você tem uma linha de 4 aqui Abner pela esquerda, Jonathan pela direita Thiago Heleno e Pedro Henrique na zaga O quarteto ofensivo aqui de Cittadini, Nicão, Jadson e Carlos Eduardo Olha, olha esse time, hein E a dupla de volantes aqui de Richard, 25 e 88 Christian Fica muito claro como o Christian, ele é um jogador com segundo volante A posição do Christian aqui tá muito clara É a dupla de volantes, ele junto ao Richard E as partes do mapa de calor mostram um Christian muito forte numa faixa central Ele chega mais ou menos aqui até a intermediária Depois diminui consideravelmente E defensivamente a gente vê uma presença bem grande no campo defensivo O que eu achava um desperdício Vou ser bem sincero, talvez eu não tivesse nem essa concepção Mas a concepção que eu tenho hoje do Christian atual É de um jogador que tem que estar perto da área É um Christian naturalmente influente É um Christian naturalmente que vai estar fazendo mais funções Em mais zonas do campo Porque é um jogador muito bom Porque é um jogador que tem essa capacidade de estar influenciando De estar atuando como volante, como meia, como ponta, como ala se for preciso Eu acho que muito do que reflete a qualidade do Christian Também é essa versatilidade Mas eu acho que ele sendo usado como segundo volante Beleza, estava numa posição central aqui E ajudava bastante na saída de bola Só que eu acho que a gente perdi uma das principais características do Christian E uma das melhores características do Christian Que eu acho que se ele se mantiver saudável ao longo da temporada A gente vai ver que essa chegada no ataque Que essa capacidade de ser um diferente na frente O Christian tem total capacidade de ser uma peça diferente no último terço Que é onde a gente precisa ter jogadores diferentes Ali na saída de bola é importante Tanto que o Atlético faz questão de ter o Fernandinho Mas no último terço você precisa ter o cara que joga em espaço mais curto Você precisa ter o cara que te ofereça mais armas Que te ofereça mais ferramentas E é isso que eu quero mostrar pra vocês agora O mapa de calor do último jogo Olha como o jogo acontece aqui pelo lado direito É importante deixar isso claro O jogo do Christian Esse é o mapa de calor aqui Na parte defensiva Ele fazendo essa cobertura aqui Protegendo bem o Madison Mas olha como é muito mais forte agora No campo ofensivo O mapa de ação do Christian As partes amarelas e vermelhas E olha como você tem uma proximidade da área muito maior Então se antes a gente via o Christian como um volante Acho que a gente não pode mais chamar o Christian de volante Acho que o Christian é meia E olha Você tem aqui o posicionamento da linha de quatro aqui 22 de Madison 4 Foi o Kaique Rocha 44 Tiago Heleno E 23 O Filipinho Aí você tem o Fernandinho como primeiro volante Logo à frente Eric Izapelli Aí você tem o Canó pela esquerda E o Christian como ponta pela direita Tanto que você vê Essa Esse mapa de calor aqui No corredor direito Até o fim Quase até aqui A linha de fundo Ocupada pelo Christian Tanto que dá uma assistência De cruzamento ali Então você tem Talvez menos áreas em vermelho Mas mais áreas ocupadas E mais áreas onde ele pode ser mais perigoso Porque o Christian no último terço Eu acho que ele Ele desequilibra mais Ele é mais influente Ele é melhor Porque tem finalização de média longa distância Capacidade de se associar Muito diferente O Christian ele conecta a equipe ali Com uma inteligência muito grande Porque ele sabe indicar caminhos Ele sabe onde o Atlético tem vantagem Por exemplo O Atlético tem uma superioridade numérica na direita E não na esquerda O Christian ele indica pra onde o Atlético Ele consegue atacar melhor Essa leitura Poucos jogadores conseguem fazer Dentro do elenco do Atlético Por exemplo O Canobi é trágico nesse sentido O Coelho é trágico nesse sentido Parece que quando tem Mais marcação do adversário Parece que o Canobi e o Coelho direcionam o jogo pra lá O Christian acho que já faz essa leitura melhor E óbvio Um cara que tem essa capacidade de infiltração Uma inteligência pra entrar na área Porque quando a gente fala sobre infiltrar Entrar na área Você precisa ter um time muito correto Como por exemplo Foi o gol do Christian contra o Londrina Que foi uma infiltração Que ele aparece ali Pra receber a bola do Maestriani Cara recebe, tripla, bate e isso E é uma movimentação Que a gente já viu mais vezes do Christian Inclusive o gol Que o Christian ele se machuca Jogando de ala esquerda contra o Vasco Foi um gol Olha Detalhe Ele se machucou jogando de ala esquerda Já ele tá falando de um Christian meia direita Mas beleza O gol que o Christian ele se machuca No jogo contra o Vasco É um gol que ele sai Ali da ponta esquerda Vai finalizar dentro da área Num movimento muito parecido Do gol contra o Londrina É que o gol contra o Londrina Acabou sendo mais bonito Teve drible ali Teve todo um encanto Que eu acredito que Abriventou mais o gol Mas o gol contra o Vasco ali Depois da assistência do Vitor Rocha Foi muito bonito também O Christian ainda tem essa capacidade De fazer gols Algo que o Atlético sente falta Jogadores decisivos No último terço Lembrando que a gente perdeu O Vitor Rocha e o Vitor Bueno Perdendo o Vitor Rocha e o Vitor Bueno Se abre uma lacuna Desse meia de chegada Desse meia Que encosta no camisa 9 Mas óbvio Encosta pontualmente Porque eu acho importante dizer Por exemplo O posicionamento Que o Christian Vinha sendo escalado com o Osório Não era um posicionamento ali Que valorizava ele Lembrando que era um posicionamento ali E que o Christian virava quase um segundo atacante Acho que essa capacidade De entrar na área é interessante Mas é um Christian que também Ele precisa jogar como meio campista Ele é esse todo campista Um cara que influencia Desde a saída de bola Como a gente vê nesse mapa de calor aqui Você tem uma influência aqui Numa zona mais central Ele encostando mais com os APL Ele se aproximando aqui do Eric Mas é um cara que vai progredindo Vai ganhando campo E vai sendo atuante Em zonas mais avançadas Acho que quanto mais ele for influente Nessa zona aqui Mais próxima do gol Mais valioso ele vai ser Porque assim É importante construir Mas no final das contas O que decide partidas É gol E acho que o Christian Ele ainda tem Um lado De ser um jogador decisivo De ter um senso de decisão Muito bom Lembrando Da Sul-Americana De 2021 Onde O Christian Ele foi muito importante Ali no título Do Atlético No último grande título Do Atlético Naquele confronto Contra a Lido Onde O Christian Marca dois gols E marca dois gols Como segundo volante Um gol Onde ele pega a bola Quase no meio campo E mete no ângulo E outro Que ele Ataca o espaço Entra na área Muito bem Então ainda mostra Um repertório Pra chegar no último terço E é isso Cara Eu já cansei De elogiar o Christian Aqui Mas eu queria mostrar Pra vocês Essa mudança De cenário Essa mudança De Christian Era um Christian No passado É um Christian Diferente agora E um Christian Que eu tenho certeza Que vai jogar Muita bola Ao longo do ano Acho que já Deu alguma prévia Com três participações Em gol No jogo Contra o Londrina E a tendência É só crescer Valeu pessoal Tamo junto Até mais Até mais